Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As discussões para aprovar a reforma da Previdência continuam. Neste domingo, o presidente Michel Temer se reuniu com a base aliada para fechar o texto da reforma. O domingo de Páscoa foi movimentado no Palácio da Alvorada. O presidente Michel Temer recebeu ministros e parlamentares para discutir a proposta de reforma da Previdência Social. Durante a reunião, eles trataram de alguns pontos que devem sofrer alterações no texto original, como as regras de transição para o novo regime e a aposentadoria de professores e policiais. A proposta de emenda à Constituição de Reforma da Previdência está em análise no Congresso Nacional. A previsão é que o relator Arthur Maia apresente o parecer nesta terça-feira. O deputado já anunciou que fará mudanças em pontos do projeto original enviado pelo governo. Nós vamos apresentar o nosso relatório no primeiro momento para a base do governo, os pontos que foram modificados, mostrando claramente que nós tivemos a capacidade de absorver tudo aquilo que foi reivindicado pelas bancadas com que eu conversei. Em seguida, teremos também uma reunião com o presidente da República e os senadores da base, onde também vamos mostrar aos senadores o quanto já foi acertado, o que consta no texto. E o presidente Marum, como ele já disse, estará convocando uma reunião da comissão especial para que se faça a leitura do relatório na terça-feira. E com isso esperamos que já na outra semana tenhamos condição de votar o texto na comissão. A reforma no sistema de aposentadorias e pensões foi proposta pelo Poder Executivo e prevê idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres e no mínimo 25 anos de tempo de contribuição. A reforma vai respeitar os direitos adquiridos de quem já possui idade e tempo de contribuição para se aposentar pelas regras atuais e de quem já está aposentado. Mesmo com a apresentação do relatório nesta semana, a expectativa é que a comissão especial volte o texto somente na próxima. Durante a reunião no Palácio da Alvorada, o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embassari, voltou a defender a necessidade e a urgência de se fazer a reforma da Previdência. Acho que as coisas estão indo muito bem. A reforma tem como base o fim dos privilégios, tem como base também a preservação das pessoas mais pobres, mais vulneráveis e também, evidentemente, o equilíbrio das contas públicas. Então é preciso que a gente tenha essa responsabilidade, esse cuidado e fazer com ousadia, com coragem. O presidente Michel Temer tem demonstrado isso ao longo de todo o seu governo para que a gente prepare o país para o futuro. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, hoje pela manhã, o presidente Michel Temer disse que faz parte do jogo democrático negociar com o Congresso e fazer ajustes em reformas, como vem ocorrendo com o texto da Previdência. Tudo para garantir uma resposta positiva ao país. Quando nós mandamos uma reforma, nós, com toda franqueza, nós pensamos, bom, acho que é uma reforma para 30, 40 anos. Mas nós teremos que negociar com o Congresso, porque há uma certa mentalidade, digamos assim, se me permite, autoritária no país, que diz assim, se o presidente da República edita um ato, ele não pode ser modificado. Ora bem, nós vivemos num presidencialismo democrático. Quando vai para o Congresso, o Congresso vai ouvir as várias correntes sociais e vai dizer, precisa modificar aqui, modificar acolá. Até costumam chamar isso, recua, quando é algo que é fruto do sistema democrático. É você saber que você tem que negociar com o Congresso, verificar o que é possível fazer até onde se pode ir. Então, digo eu, nós autorizamos o relator, num dado momento, a fazer uma série de ajustamentos. E ajustamentos, convenhamos, socialmente adequados. A questão do trabalhador rural, a questão do benefício de prestação continuada. Então, nós fomos adaptando a reforma da Previdência. Ela será feita e, simbolicamente, será muito importante, porque nós teremos completado um primeiro ciclo de reformas. Eu estou, digamos assim, muito mobilizado, o meu governo está muito mobilizado, o Legislativo, eu mobilizo muito o Legislativo, igualmente o Legislativo mobilizado, para dar uma resposta positiva ao país. E hoje, em Brasília, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de mais um seminário sobre a reforma da Previdência, desta vez, promovido pelo jornal Valor Econômico. Na abertura do evento, Meirelles relembrou a necessidade de se fazer a reforma da Previdência e disse que os gastos com a Previdência ultrapassam 150 bilhões de reais. Já o déficit da Seguridade Social, que inclui saúde, Previdência e Assistência Social, é maior que o da Previdência, atingindo 258 bilhões de reais só em 2016. Segundo o ministro da Fazenda, se nada for feito, em 2060, as despesas com o setor podem chegar a 17% do PIB. O fato é que, levando-se em conta todas as despesas e todas as receitas, como eu estou levando, o déficit da Previdência é enorme e crescente. Só a Previdência Urbana e Rural, 150 bilhões de reais, levando-se em conta o processo como um todo, chega-se a 180, crescendo. E o importante, de novo, é que o Brasil está na hora de fazer essa mudança. Nós podemos fazer essa mudança, em primeiro lugar, no momento em que permite ao Brasil sair dessa recessão, que é a maior da história, diminuir o desemprego, taxa de juros estrutural da economia cair e o Brasil voltar a crescer. Bem, e o Banco Central passou a indicar uma retomada do crescimento econômico e o fim da recessão. O repórter José Luiz Filho traz os detalhes para a gente, direto de São Paulo. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, conhecido como IBC-BR, é uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. E esse índice registrou alta de 1,31% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. Os dados estão com ajuste sazonal para evitar as influências que diferentes épocas do ano exercem sobre a economia. E o Banco Central também divulgou o boletim Focus, com estimativas do mercado financeiro para a economia. Os analistas estimam a inflação oficial para este ano em 4,06%. É a sexta redução seguida. A estimativa já está bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. A expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, foi mantida em 8,5% ao ano. Já a projeção para crescimento do PIB foi reduzida de 0,41% para 0,40% em 2017. O boletim Focus é uma publicação do Banco Central feita semanalmente, com base em informações de mais de 100 analistas e empresas do mercado financeiro. De São Paulo, José Luiz Filho. Nós ficamos por aqui. Voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri